Então vamos lá, criamos um módulo e uma classe, vamos entender um pouquinho aqui referente a elas. Vamos aqui no variáveis.vb, que foi o módulo, que é o public class, perdão, que foi a classe, public class variáveis, e vamos criar aqui uma, pode ser uma variável, que é um objeto que guarda informações e valores, se você tiver muita dificuldade, ou não tiver tanta dificuldade, mas quiser antes acompanhar o curso de lógica de programação para entender mais aprofundado sobre variáveis, chamadas, testes de condições, classes, até mesmo loops de repetições, entre outros, é aconselhado. Se você já souber aí um básico, tranquilo, não vai ter dificuldade nenhuma. E eu vou estar explicando bem também aqui durante o desenvolvimento. Então vamos lá. Para declarar variáveis com vb, você coloca din antes, é um pouco parecido com vba que nós temos aí para o pacote office. E aqui você coloca o nome da variável. Vamos supor que eu vou chamar ela de info, de informação, do que você quiser. Essa variável, ela tem uma tipografia. O que é uma tipografia? Seria o tipo na qual ela pertence. Porque eu posso criar um objeto, essas variáveis são objetos, que podem armazenar texto, números, armazenar valores decimais, armazenar aí uma condição, por exemplo, verdadeira ou falsa, entre outras informações. Então, geralmente, as mais comuns são numérica e string. Uma variável do tipo string, ela armazena texto, somente texto. Então, significa que eu vou pedir para ela armazenar um texto e toda vez que eu quiser dar referência a esse texto, eu vou estar referenciando a palavra info ou a palavra em que eu declarei antes aqui. Uma coisa que não existe no vb é a finalização das linhas com ponto e vírgula. Então, se você coloca o ponto e vírgula, ele dá como erro. Perceba que ficou grifado de vermelho. Isso é erro ou na sintaxe ou na instrução daquela linha. Então, não existe isso. Pode ser que, às vezes, eu venha colocar por costume grande de outras linguagens. A maioria das linguagens, praticamente todas, tem esse ponto e vírgula para fechamento da linha. Mas, assim que eu colocar, eu vou remover porque é um costume mesmo que nós temos. Pelo menos quem programe mais de uma linguagem tem esse costume aí. Aqui eu vou utilizar um comando do vb, que é o console. Então, se eu coloco aqui, por exemplo, console.write, significa que eu quero que ele escreva em tela para mim uma informação. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, entre com a informação. Estou inserindo um texto aqui. Para que eu possa chamar essa minha classe, console.write, ele está até dando um erro nela aqui, que é a declaração esperada. Nós já vamos entender isso aqui. Ele pede, isso é uma função, na verdade. Seria o seguinte, escreva para mim ou entre para mim, mostre em console esta informação. Por que que esta informação aqui deu erro? Porque ele me espera uma declaração. E eu já vou explicar sobre essa questão de declaração aqui, né, dentro do nosso vb. Percebam se eu utilizo esse mesmo código dentro do meu módulo. Vamos associar ele aqui, ó. Eu estou com os dois abertos, então tem as duas guias aqui. Vou abrir o módulo. Ok. Vou dar um ctrl v só para ele colar essa informação aqui. Aqui é a mesma coisa. Então, ele não deu diferença nenhuma. Ele espera uma declaração para que eu possa utilizar esse meu objeto. Essa declaração, vamos colocar aqui o seguinte. Vamos pegar a nossa variável e vamos falar que ele recebe o console em que eu utilizei, .readline. Readline é mais uma função que nós temos aqui dentro do Visual Studio, que serve para ler e mostrar para mim uma informação. E aí, depois que ele termina, conclui de ler, conclui aquela leitura, ele passa para a linha de baixo. Então, nós vamos utilizar o .readline sempre que eu quiser que ele pule para a linha de baixo. Já já eu vou rodar e vou mostrar para vocês isso. Info está declarado aqui em cima, mas ele não entende ela aqui abaixo. A mesma coisa do console. Por que esses erros? Porque esses erros ou esse tipo de função não pode ser declarada diretamente dentro da classe. Nós precisamos de fazer uma chamada dentro de um método ou um módulo. Então, nós vamos utilizar o sub e aqui eu vou utilizar o main. Todo método tem uma inicialização e tem um fechamento. Então, se eu chamo ele aqui, por exemplo, sub main, eu tenho que finalizar esse método em algum local. Ele inicializou aqui e vai terminar depois da instrução. Então, eu vou dar aqui um end, end sub, pronto. E aí, então, todas as informações que eu tenho estão dentro desse método. Percebam que até alguns erros aqui ele manteve e outros ele já retirou. Na próxima aula eu vou falar sobre isso. Nós vamos fazer, então, com que isso funcione e aí eu vou explicar o código num todo.